e aí 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 ela deu um período fazia 12 anos que eu não trabalhava com ninguém vendendo choveu aí de uma conversa com ela foi tampou na hora e tal aí ela falou aí ela deu um período probatório né tipo vamos ver se vai rolar aí a gente tá teste tá rolando tá rolando quando esse vídeo foi para já vai ter rolar a tomara tomar a gente tem uma frente aí não vai ser instantâneo é tem uma frente antes vai entrar mais ou menos em janeiro tá de boa tá de boa mas é isso acho que deu né só a Nani você conheceu hoje só pra cara a Nani eu conheci ela na inauguração do comedy como esse é o seu ela é madrinha lá do comedy ela já chegou inaugurando o barato é ela é madrinha como assim madrinha ela é tipo minha padrinha o barato não é ela é madrinha como dizer assim é igual madrinha de filho nasce tem que ter uma madrinha o negócio nasceu é a gente ia meio que ela morreu bem pra caralho legal ela fez uma vela não foi fez uma vela né ia fazer uma agora ela até fala no show dela e aí não rolou mas mano ela tá no ratinho ela é como profissional e e como pessoa como pessoa também foi Nani e até falou que tava conversando hoje eu conheci a Nani na TV vendo os programas vendo novela vendo isso aqui jamais eu ia imaginar que minha filha ia tá vendo Cinderela com você sério que ela é a sua as duas a minha filha tem quatro anos e ela é a Nani tem com 54 mas ela tem uma tatuagem da Cinderela aqui tipo no pescoço aqui atrás ela tem é um altar da Cinderela na casa dela ela já foi tomar café da manhã lá no castelo da Disney com a Cinderela caramba é fã da Cinderela surreal véi surreal surreal nunca imagina tem que eu falo tem muita gente boa na comédia a Nani é uma Whindersson é outro é aí você o Guto que a gente comentou é o outro o Robson é foi totalmente da hora lá o Greg é outro tem a galera que me ama muito tem a galera que me odeia me lembrei outro bagulho que me acusaram foi machismo é porque mimimi velho mimimi e e aí não sei aí eu falo como é que eu vou me defender de um bagulho que eu não tô errado às vezes é melhor ficar calado é mano aí eu falo tá bom aí eu só concordo assim tá bom né escuta tá bom aí e aí uma porrada de mulher vem falar comigo meu o que aconteceu eu falei eu não sei mas qual frase não não foi uma frase uma situação de um show que eu falei eu falei para mim eu falei ela não tem como fazer porque já tem cinco pessoas para fazer normalmente faz no máximo quatro o show não fica muito longo cansativo e ela entendeu isso como eu excluiu a mulher para fazer show aí eu falei mas foi bom foi vamos olhar a programação aqui eu sei não tem muita mulher fazendo comédia beleza ok é vamos olhar a programação do mês vou até o final tipo agora vamos olhar até o dia 31 mano quase todas as minas fazendo show no comedy e aí ela falou lá você é uma x você não quer mulher fazendo aqui não espalhada nisso aí falou e uma galera me perguntar que me conhecia foi meu você não é assim eu falei eu não sou você quantas vezes já fechou comigo no comedy e nas noites que eu tenho na verdade tipo deixou com a primeira mina que queria fazer lá só queria fazer chão isso aqui falei quando você quer fazer a água foi no pico lá e tal para ver eu falei ó eu particularmente é muito arriscado você fazer aqui é uma responsabilidade muito grande mas faz ele direcionou se você quiser fazer aqui beleza eu te marco aí de boa mas você fizer uma merda eu não consigo segurar não consigo te bancar aqui para fazer depois então você quer fazer numa noite que eu tenho tal lugar tal dia beleza marquei ela foi e fez aí teve uma mina do sul que veio também para São Paulo fazer e e mano de boa assim na camaradagem sem segura intenção de querer pegar nada disso nada não porque tem uma galera que faz isso vai fazer aí vai não pode vir fazer e e aí ver o dia que você quer fazer ó tem essas dada votar o dia mina saiu do sul veio para fazer show aqui ela fez na na pizzaria que lá na Nestor aí foi tipo quarto aí eu dei um sábado para fazer cinco minutos lá no pico e aí ela fez sua puta muito obrigado meu relaxe quando você vai para São Paulo nem faz foi bom foi bom foi bom a mano foi médio show dela foi médio primeiro choque a mão dela se ela via um microfone assim aí eu vi a mão dela tremendo assim eu falei falei tá aí sobe relaxa vai de boa você sabe que você vai falar aceita o meu já era fala se ninguém riu beleza vamos fazer de novo até acertar e ela tá fazendo no sul tá arregaçando tá arregaçando no sul vira e mexe a gente se fala ela fala você tem que vir para cá fazer show eu falei eu vou eu vou ainda eu vou aí num dia eu vou fazer show aí vai com certeza mas é e aí que foi isso aí que foi acusado por não deixar a mulher fazer foi caralho como é que eu não vou deixar a mulher fazer nada tem nada a ver nada surreal mas enfim aí aí eu nem discuto mano vale a pena você discutir às vezes você vai vai ser pior aí eu acabo vai gerar outras outras palavras destructive aí oock o o고 o o o o o o